A droga, quase 250 gramas de crack e dois celulares foram apreendidos na manhã desta quarta-feira em uma residência no bairro sudoeste em Pato Branco. O trabalho foi realizado pela Polícia Militar com o apoio da ROCAM, ROTAM, Serviço Reservado da Polícia Militar e também com o auxílio de cães farejadores. Duas pessoas foram presas, um adolescente e um rapaz que já possui passagens pela polícia. Uma quantidade dessa ali acaba fornecendo uma quantidade de 500 pedras de crack e sendo vendida cada pedra a 10 reais aproximadamente, daria uma quantidade de 5 mil reais.